MAXIMUM COUP E queria perguntar logo nesse início de vídeo Se vocês querem o Bioshock Infinity com mais frequência no canal ou se vocês acham que eu tenho que variar mais Gostaria de saber nos comentários aí Então se você já está assistindo isso, já deixe seu comentário dizendo aí o que você prefere Em relação à programação do canal, se vale mais a pena a gente focar mais no Bioshock, né? Trazer mais vídeos dele Ou variar, né? Ficar variando nos dias Aí fica por vocês, beleza? Agora está tudo em português do Brasil, então... Não tem desculpa, tá? Agora dá para o pessoal ler, dá para o pessoal acompanhar Não tem problema algum agora No último episódio a gente encontrou a doida aqui, né? A Elizabeth Mas... Deu um monte de merda, né? Pra quem acompanhou Deu muita merda Que máquina é essa, caroça? Que máquina doida Acho que essa máquina aqui a gente aperta e ela... Dá mana para a gente, né? Temos duas máquinas do capeta Literalmente do capeta, né? Porque eles... Tem esses olhos aí Vamos tentar... Ajuda do beijo do diabo, cara Que porra é essa? Diciona? Mini aglomerações para maior alcance da área e de efeito dano Talvez isso seja bom, né? Para tocar nossa granadinha Eu acho que eu vou comprar essa parada aí, cara Ai, estamos com um beijo do diabo agora, cara E sobrou apenas 600 pilas, então a gente está meio fudido aqui no esquema Vamos roubar aqui a grana da máquina já Porque você sabe que a situação não está fácil Até no jogo a gente é pobre, cara Aí é complicado, não? Ó, temos aqui um corpo Vamos pegar as coisas tudo aí Vamos roubar já dessa máquina Ah, essa máquina aqui, ela faz outras coisas, ó Ela aumenta o dano, aumenta o pente A gente pode fazer upgrade nas armas Bacana, muito interessante Mas a gente está com uma 12 na mão e uma pistola, né, galera? A pistola a gente sempre vai usar no jogo, então... É bom a gente aumentar o dano da pistola, né? Vamos fazer isso Comprar aqui Beleza E vamos aumentar o... Bom, não dá pra aumentar mais porra nenhuma, né? Porque a gente está completamente sem dinheiro, cara É... É, a gente está meio fudido Então vamos deixar quieto E vamos seguir em frente ao nosso objetivo Que fica pra cá É... É... Encontre o Shock Joken no Hall dos Heróis Que deve ser por aqui, né? Olha só que doideira, que doideira É... O que que está escrito aqui? Nosso profeta, o Padre... Comandante da Sétima Cavalaria Ok Vamos seguir em frente aqui Temos o Winter brilhando Já recuperamos um pouco a nossa mana Aí, retornando galera Tive que dar um corte aí, desculpa aí galera Me chamaram aqui Mas vamos ver aí, os caras estão falando aí O Slate Os caras estão bem aqui discutindo Eita porra Os caras já vêm na violência aqui Os caras não perdoam Dá na cara E todo esse vagabundo Minha recomendação pra quem for jogar É, nem compra aquela porra do beijo do diabo As coisas das skills Acho melhor vocês guardarem dinheiro pra aumentar o dano Das armas, né? Porque é o que a gente mais utiliza aqui Bom, abriu essa porta aqui Vamos pegar as paradas tudo aqui Beleza Aqui já temos uma caixinha Encontre o Shock Joker Ok Enchamos aí uma parada nova Aumenta a nossa energia máxima A infusão de escudo A infusão de sais, né? É... Acho que eu vou aumentar agora Deixa eu ver Agora eu fiquei na dúvida A gente aumentou os sais, né? Vamos aumentar a nossa vida, então Porque a vida é importante Ok, pegamos aí tudo Mais um item aqui Beleza Tá tudo ok Elizabeth pode usar as suas gazulas Como é que é? Gazulas pra abrir as coisas Sei lá que porra é essa, cara? Eu vou tentar manter você stocked Com duas bandages e amostra Os materiais certos não sempre estão à mão Ok Temos dois caminhos para seguir E ele disse que é pra seguir para este Então vamos nessa Vambora É a Boxer Rebellion O que aconteceu lá? Ai, que fudeca Foi minha arma que colocou a cidade na torta Claro Isso não é como o Comstock diz É Patriota Motorizada Deixar ele falando ali Vamos ao que interessa Que lugar doido, hein, cara Derrote os homens de Slade Que beleza Cadê eles? Ali Nossa, a doze aqui é apelona pra caralho, velho Ih Filho de uma puta, cara Pulou pra cima de mim, velho Vou pegar aqui as paradas Tudo, beleza A gente tem mais inimigos A gente não tem radar, né A gente tem que Descobrir Ah, aqui, ó Tá aqui se escondendo Esse malandro Deixa eu usar um pouco a nossa pistola A gente tá meio fodido de munição, né Acho que eu vou usar um pouco a metralhadora, galera Porque a doze, ela é boa Mas é boa de perto, né Porém, de longe A gente Pode acabar se ferrando um pouco Comemos rações Olha só A gente virou cachorro no jogo Tá, vamos ver Derrotar os homens de Slade, tá A gente vai ter que voltar agora Aqui, já temos dois Pô, o cara não morreu, cara Ah, se fuder Beleza Certamente vai ter que seguir pra este lado, né Exatamente Vai ter que derrotar todos os homens do Slade Tem uns dois caminhos aqui É pra cá mesmo Aqui é um lugar menor, né Não tem muito por onde correr Certamente vai vir Loco pra cá Derrotar os homens de Slade Ok Parece até um teste, né O que eles estão fazendo aqui com a gente O que eles estão fazendo aqui? O que eles estão fazendo aqui? O que eles estão fazendo aqui? Olha se eu fiz Olha se eu disse O que eles estão fazendo aqui? Chegou o doidão aí, doidão aí, a gente já viu nos outros vídeos né, só tocar uma peinada de fogo nele, e já era né, pegar os itens, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, se você pegar todas as partes do Booker de Wynn que você tentou errar, o que tem ainda? Volte para a rotunda, está quase terminado. O que o Slate significa? O que você tentou errar? Eu não entendi muito o que ele quis dizer, mas eu nem estou conseguindo ler também as legendas por causa dos combates. Ah, vocês que estão assistindo o vídeo Vocês puderam Entender melhor que eu Que estou jogando O que foi dito A gente vai ter que derrotar os caras aqui de novo Não, não é É assim Olha, eles vêm pra cima mesmo, tô nem aí Parece que a Elizabeth vai ficar sempre com a gente aqui agora Ok, uma pequena travada O jogo não tá muito legal O PC, tipo, ele dá umas travada É normal É normal É, altos dramas, né Abre aí pra gente Pra gente seguir em frente Chega de papo Aparecendo novela das oito isso aqui Vamos ver Beleza, temos ali um registro do áudio Depois a gente escuta Vamos Dar uma pequena vasculhada aqui no local, né Aqui há coisinhas e coisinhas Não tem muita coisa, né Lugar meio fudido A gente vai ter que encontrar o Slate E agora Caralho Tu é foda, hein E aí agora Olha É isso? É um terror Algo que eu posso trazer para esse mundo É um ferro É um ferro Bem, isso é conveniente Como eu disse, é uma forma de reforço de desejo Beleza Temos uma máquina ali Deixa eu ver Mas ali tá meio perigoso Isso aí, mata os doidão, hein Pô, esse aqui não morre, cara Muito obrigado, querida Tava precisando disso E gastamos munição aqui, hein Pô, pelo menos A gente matou os doidão aí Tudo Agora pegar todos os itens aqui na boa, né Pegar munição, etc É o que a gente precisa fazer Aqui tem essa máquina aqui Vamos ver o que ela vende Um aumento de pente É, a gente precisa aumentar o pente Vamos comprar então E aumentar o dano da metralhadora A metralhadora também Agora sim Beleza Aonde nós temos que ir, minha querida Elizabeth Pra cá? Então, vamos Se eu chover Vou roubar a ferreira dessa máquina O que que tem nessa aqui? Ó Aumentar o dano da carabina RPG Do rifle de precisão E da precisão da metralhadora Isso é bom, né Aumentar então A precisão da nossa metranca E já vamos roubar a grana aqui, né Beleza Beleza Tem kits médicos O negócio não tá muito legal aqui não, hein Beleza Ih, cara Que porra que ela lá, cara Chegamos numa espécie de boss, hein, galera O boss Ele mesmo Ai, te fuder Toma aí Ah, já acabou com ele Eu acho que não é boss, não, hein Acho que esse bicho vai começar a vir com mais frequência Pô, não tem munição, velho E quando eu estou morto Tudo que vai ficar O que vai ficar O que vai ficar É a lua Só dê-nos o que nós tínhamos Vamos lá Armar a nossa Máquina E agora vamos ver o que vai acontecer aqui Vou apertar N A gente vai ter que Seguir em frente, eu acho É, seguir em frente Beleza, bastante munição Teve um salvamento automático E... Não dava pra abrir A gente precisa de cinco gazuas Que porra é essa, cara Então E agora, querida Onde nós vamos Bom, tá pedindo pra vir aqui, né Mas... Mas não dá pra abrir aqui, então Vamos ver o que temos pra cá Aqui de onde saiu aquele doidão, né Aquele bicho Porém, não tem nada aqui O Slate O Slate tá aqui Renda Que porra é essa Renda Slate Vamos achar esse cara aí Esse cara já tá enchendo o saco, velho Esculpeta, kit médicos Esculpeta, kit médicos E o cara tá ali em cima É, lá vem soldados É, lá vem soldados Beleza, peguei umas munições aí Deu pra dar uma recarregada A nossa metralhadora Soldado de chumbo O que seria o soldado de chumbo? Caralho 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 E vem mais, eu acho, hein? Aí sim, os doidão. Você já desceu morto, já. Se foder vocês aí em cima. Eita, porra. Bom que ela nos dá munição, né, cara? Então, a gente fica tranquilo com isso. E agora, onde a gente vai ter que ir? A gente vai ter que esperar ele? Tem que esperar a boa vontade dele, é isso? Será que não tem como subir lá em cima, não? Aqui não tinha aquelas paradas dos ganchos e tal. Tinha, né? Só que sumiu. Tem uns itens aqui. Beleza. Vou pegar aqui a munição desses caras que estão caídos aqui. Vamos ver o que a gente encontra pra cá. Aqui é aquele lugar, né? Acho que não é por aqui, não. Nossa, acerta a marca pra cá. Beleza. Então, let's go, let's go. Acerta a missão de pra cá. A gente vai enfrentar o cara agora. Olha lá ele. Porra, só uma ele... Já me tira todo o shield. Doidão, velho, hein, né? Vamos tomar aí o drink. A gente vai ganhar o poder do raio, deve ser isso. Ou do gelo. É, violento, né? Podemos criar armadilhas também. Beleza. Agora a gente tem que voltar para o campo, soldado e energize a gondola, né? Gondola, né? Então é isso, galera. Ficar com o vídeo por aqui. Esse vídeo é um pouco mais curto. E não deixe de comentar o que eu havia perguntado no início do vídeo. Se vocês querem Baruchock Infinity com mais frequência no canal, é só falar aí, beleza? Espero que vocês estejam curtindo. Não deixe de deixar seu comentário com a sua crítica opinião, sugestão. Serão muito bem-vindas. Se não for inscrito, inscreva-se. E também não deixe de clicar no gostei e favoritar o vídeo para te dar na divulgação aí, beleza, galera? E compartilhe também nas redes sociais, Twitter e Facebook, se possível. É isso aí, então. Falou, pessoal. Um abração e até o próximo vídeo.